Como fantasma que se refugia na solidão da natureza morta, por trás dos ermos túmulos um dia, eu fui refugiar-me na tua porta. Fazia frio, e o frio que fazia, não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim, como encarniçaria, o aço das facas incisivas corta, e as maçãs de meu rosto, eu sentia, porém, quase nada na manhã de inverno. Não me vejo feito fera, muito menos anjo. Eu quem faço o meu destino, traço os meus planos. Viva ao gosto dos anjos, em seu poema solitário. Muito boa noite, estamos mais em uma edição do seu Cine Lido Bar, aqui na TV Locutor, dentro dessa série Agosto Pro Augusto. Vou falar aqui um pouco sobre esses invernos, invernos que me acompanham nessa minha vida. e invernos, augustos e cinzas. Como tudo começou aqui, 9 de julho de 2006, eu adquiri esse trabalho aqui, já tinha me mudado para João Pessoa, eu estava vivendo o lado cinza de João Pessoa, a corada e ensolarada de João Pessoa, eu vivi o lado cinza. Já tinha muitos vestes cinzentos, já pré-namente, pré-fabricados. Lá fui aperfeiçoar. Você viu no vídeo também, em um julho frio, alguns anos depois, já no sul, no sul, por natureza cinza, em Paraná, São José dos Pinhais, onde eu recito esse estrofe de solitário Augusto dos Anjos e adiciono versos meus também, que naquele momento eu vivia, literalmente eu vivia. Então, é a influência de Augusto dos Anjos, da poesia de Augusto dos Anjos, a influência dos meses, dos invernos, dos maios. Eu tenho uma poesia, por sinal, no livreto Verso 500, intitulado Maio, que é uma referência, como meu texto é totalmente autobiográfico, é uma referência a maio de 2005. Junho, eu mudaria de vez para João Pessoa. Em um dia de Corpus Christi, eu chegava lá e me fixava. antes, uma quarta-feira de cinzas, eu comecei a escrever tudo, tudo surgiu naquela quarta, saindo de um carnaval, eu passei esse carnaval lá, não foi um carnaval, não foi um carnaval festivo, embora blocos estivessem pelas ruas, embora toda aquela atmosfera de carnaval de centro, aquela coisa de... que, na verdade, se você for olhar, é uma coisa melancólica. Tem muita melancolia nos carnavais de centro. O carnaval em si, que é uma festa que você sabe que vai terminar, a quarta-feira ingrata, inevitavelmente, para quem não morrer, ela vai vir, quem não morrer em plena folia. Então, como é uma festa melancólica, eu já vivi ali os cinzas e comecei a escrever o pontapé, o primeiro passo mesmo para os versos cinzentos foi naquela quarta-feira, abertura da quaresma, 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Carnaval, quaresma. Então, tudo começou e voltei para Araduna, voltei para o interior para me mudar, voltar de vez para João Pessoa no dia do Corpo dos Cristes. Tudo tem umas coisas bem simbólicas nos versos cinzentos. Foi um ciclo que foi fechado, eu passei a escrever em outras cores, vamos dizer assim, ver em outras cores, ver o mundo de outras cores, com outras colorações, mas tudo teve Augusto dos Anjos, tudo teve os junhos, tudo teve os invernos. Então, psicologia de um vencido, que também falou muito sobre o que eu viria a escrever. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigência da infância, a influência má, dos signos do Zodíaco, profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância, sobe-me a boca uma ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e a de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Veio a corroborar com tudo que eu queria dizer, Augusto dos Anjos foi essa, foi a trilha, foi ali, foi o o condutor, foi a régua e o compasso. Então, viva Augusto, voltaremos, como você já percebeu, estamos nesses quatro, essas quatro sextas-feiras de agosto com essa série Agosto pró-Augosto. Até a próxima sexta e viva Augusto dos Anjos!